Em 1970, a cidade de São Paulo se viu aterrorizada por um homem que estuprava e estrangulava mulheres, matando-as. Ele ficou conhecido como Monstro do Morumbi. Após investigações, foi descoberto que José Paz Bezerra havia vitimado mais de uma dezena de mulheres no estado de São Paulo e no Pará. Legenda Adriana Zanotto